Bom dia! Levantamos, hoje era 5 horas da manhã, já pedalamos 54 quilômetros e ainda não chegamos num posto, a gente vai chegar num posto daqui a pouco, está lá em cima na serra e nós estamos indo, plantação de cana, de açúcar, as carretinhas estão indo bem, ontem furou os dois pneus da carretinha da minha e esvaziou o pneu da bicicleta da Safira, aí nós tínhamos que dormir num posto, né, senão não dava para consertar, aí nós levantamos 5 horas da manhã, tomamos um café, aqui na 153 é bom porque todo mundo te recebe bem, aqui ainda é Paraná, mas é a rodovia 153, aí nós estamos indo aqui, devagarzinho, às 18h por hora, já são 11h e 13h, aí nós estamos indo aí, devagarzinho, sem pressa... Achei uma corrente ali, e nós estamos indo devagarzinho, sem pressa... Eita, é doido! Sacana aí Pera aí Vai, é porque o caminhão parou no acostamento, nós temos que esperar ele sair para poder Pedalar Tá show de bola agora Ai que maravilha Vamos pegar agora uma subida Aí nós troca de marcha Põe na leve E sobe que é uma beleza Olha, olha É por isso que acontece acidente, vocês viram? Aí vem o, aqui atrás vem, estou vendo o retrovisor aqui Você não passa rapidão, agora ele bate de frente com o caminhão lá na frente Mas aqui, você vê, o acostamento daqui é largo Na 0,92 era estreito É por isso que eu não estava filmando, turma O caminhão passava bem rente a nós Aqui não, aqui já é mais largo Já dá para Pedalar de boa Agora quando eu achar um wi-fi bom eu dou uma Estou baixando os vídeos aí Uhul Só os bitelos, hein Nada mais, nada menos que os bitelos É a turma do volante grande 153 da rodovia Paraná Daqui a pouco nós pegamos 153 Rodovia São Paulo É É isso aí, turminha Um abraço Um beijo E um queijo para vocês